Para comemorar os 21 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e o Conselho Nacional do SESI promovem a partir de hoje em Brasília o seminário ECA 21 anos. A repórter Angélica Coronel conversa agora com a Secretária Nacional da Criança e do Adolescente. Boa noite, Angélica. Boa noite, Débora. O objetivo do seminário é discutir como os empresários podem participar do combate à exploração sexual de crianças e adolescentes aqui no país. Secretária Carmem Oliveira, boa noite. Como é que a senhora avalia esse engajamento hoje? Nós temos um engajamento cada vez crescente. Nós iniciamos esse processo há cerca de dois anos atrás com algumas pactuações, com alguns segmentos. E hoje nós temos 120 empresários, grandes empresários brasileiros, que já são parceiros nossos, assinaram termos de responsabilidade para trabalhar, seja na sua cadeia produtiva, seja entre os seus trabalhadores, esse tema. E o seminário deve apresentar novas ideias? O que está sendo discutido aqui? Então, nós temos como ponto de partida, anfitriões desse processo, o SESI, no projeto Vira Vida, que trabalha um tema muito importante para nós, no enfrentamento à exploração sexual, que é abrir oportunidades para essas crianças e esses adolescentes, especialmente através da profissionalização e também da empregabilidade. Então, o SESI tem o programa Vira Vida, que hoje ele é uma referência para nós no governo federal e temos já acertos com o SESI no sentido de expandir isto para todas as capitais brasileiras, porque hoje está mais concentrado em 12 capitais. E decorrente também deste momento que temos, a presidenta Dilma tem uma preocupação de que o desenvolvimento econômico, ele se faça acompanhar de igualdade de oportunidades, portanto, o Brasil sem miséria, ele é uma meta importante de ser atingida e consideramos que o Brasil sem miséria também é um Brasil livre da exploração sexual, porque o crescimento econômico, ele não pode se dar às custas da violação de direitos de criança e adolescente, como vemos acontecer nas rodovias, nas regiões portuárias ou mesmo no contexto de grandes obras do país. Então, esse projeto em conjunto com o SESI deve ser ampliado? Deve ser ampliado e a Secretaria de Direitos Humanos, através da ministra Rosário e a Casa Civil com a ministra Gleice, já estamos formatando uma nova proposta para atuação nas rodovias, grandes obras e também já pensando e antevendo os problemas que teremos na Copa do Mundo. Obrigada pelas suas informações. O seminário vai até o dia 15. Obrigada pelas suas informações.